Olá a todos, eu sou a Ana da Floresta Livros e estou a mudar as minhas estantes de local, por isso vou fazer um vídeo de passar muito rápido para vos mostrar como é que uso as estantes. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Bem, terminei então a arrumação das estantes, pelo menos por agora, talvez que ainda façam umas pequenas modificações, entretanto, mas para já fica assim. Aqui estão a ficção, ficção minha e ficção da minha mãe, dicionários, mangas, bebês, enciclopédias, lendas, história, etc. Tenho aqui duas caixas de banda desenhada que eu não consegui meter nas estantes, fiquei um bocado triste, mas tem que ser assim, é para ficar mais ou menos organizada. Talvez depois eu tento arranjar uma maneira de meter a banda desenhada aqui, se não, fica nas caixas, também nos dá mal. E depois aqui deste lado, aqui neste cantinho tem mais livros, as colecções de Sábado, da Visão e outros, e depois li os vários e os livros de bolso. Tenho aqui espaço ainda em cima, vazio, portanto eu posso possivelmente ir a usá-la, não sei se vou usar para a Bedia, porque se não depois ficará cheio de pó muito facilmente, e a Bedia é um bocado sensível, já é a Bedia. Mas para já fica assim, até já. Tchau, tchau.